Outros dias, outras horas, outro chão Me deita e aceita meu calor Empresto meu riso E perco o vestido eu Aguardo no escuro Outra presença e você Pelas noites Outras mãos vão me levar de volta Pro lugar que já foi seu Vestígios do dia Em que fui feliz, mas eu Aguardo no escuro Outra presença E você Tenho tanta sede de viver Outro amor Outros dias, outras horas Outros dias, outras horas, outro chão Me deita e aceita meu calor Empresto meu riso E perco o vestido eu Aguardo no escuro Aguardo no escuro Outra presença Aguardo no escuro E você Aguardo no escuro Outra presença Outra presença Aguardo no escuro E você Tenho tanta sede de viver Outro amor Outros dias, outras horas Aguardo no escuro E você E você E você E você E você E você Outro amor Outro amor